...unidade para Romero e Wagner Love tentarem a chance de conquistar uma vaguinha no time titular. Em meio a tantas mudanças, o Corinthians só não aceita o termo reformulação. A reformulação é quando o número maior de entra e sai, então dificulta mais. Eu acho que saíram dois jogadores, dois grandes jogadores, mas eu acho que é como eu falei, a gente tem que valorizar as pessoas que estão aqui dentro, os jogadores que estão aqui, continuar trabalhando forte. O futebol às vezes é o meio de campo, a gente sabe que às vezes você trocar duas ou três peças, você perde um pouco do entrosamento, mas eu acho que os jogadores que entraram têm capacidade para fazer a função e bem feito. Conforme vai passando os jogos e os treinos, as coisas vão se encaixando e tudo vai melhorando do jeito que estava. Uma melhora que faz com que o lateral ainda acredite na possibilidade do título brasileiro. Uma competição é longa, então a gente tem que pensar jogo a jogo. Então se a gente conseguir as vitórias, conseguir jogo a jogo ganhando, três pontos, pontuar, que acho que é importante, dependendo da situação do jogo, eu tenho certeza que a gente tem condições sim de brigar lá em cima. Então acho que o mais importante é ser humilde, pé no chão e pensar jogo a jogo, mas que a gente tem condição, tem.